Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher querida. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Um prazer, mais uma vez, entrar na sua casa e seja muito bem-vinda à Rede Boas Novas e à nossa casa. Esse é o seu espaço. A Boas Novas valoriza tanto você, mulher, que no nosso horário nobre de segunda a sexta, uma hora de programação é exclusiva pra você. Que honra poder te representar e que honra ter você aí assistindo e participando do Espaço Feminino. E pra continuar sendo variado, bonito e gostoso, porque tem comida também, né? Que mulher que não gosta. E doce, né? E doce e salgado. E, enfim, do jeito que você aí gosta, preciso que você continue participando do programa com a gente, mandando sua sugestão de tema, de música, de receita. Enfim, continue fazendo o Espaço Feminino, o programa que é o quê? A cara da mulher. Pra participar do nosso programa é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv E o nosso WhatsApp, se você aí só sabe, só entende a linguagem do WhatsApp, também tem, não tem, desculpa. Código 21 981510069 Ou se você ainda prefere o telefone, também tem telefone, código 2121126222 Estamos no Instagram, estamos no Facebook, canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial Lá daqui a pouco você assiste esse Espaço Feminino e encontra também todos os outros anteriores, bem como toda a programação da TV Boas Novas. Não tem desculpa pra não assistir. Aplicativo pra OS, iOS, Android, site. Não tem desculpa pra dizer que não conhece, que não assiste e pra não participar. A gente continua contando com vocês pra fazer esse programa bonito. E hoje nós vamos conversar sobre como cultivar a relação entre pais e filhos. E deve ter muita gente assistindo aí dizendo, impossível, Tereza, não tem condições, não dá. Não sei nem porque tu tá aí falando sobre isso, porque sem chance. Mas a gente tá aqui pra provar pra você que tem gente mulher falar tanto, pensa tão rápido que começa a embolar as palavras. Liga não, é assim mesmo. Aí em casa também deve acontecer. Mas aí eu paro, falo de novo. Se vocês não entenderem, manda recado. Tereza, segura aí. Pisa no freio que o negócio tá feio. Mas a gente precisa desse feedback de vocês. E pra conversar aqui comigo, eu tenho conhecido aqui no Espaço. Marcela Sandin, que é psicóloga. Obrigada, Tereza, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. E a Bárbara, que pra mim é novidade. Não sei se já esteve aqui com a Luana. Primeira vez. Ah, então primeira vez. Seja muito bem-vinda à sua sala, ao Espaço Feminino. Ela é pedagoga. Sim, pedagoga, psiquepedagoga. Muito boa tarde. Meninas, é impossível? Não. Muito possível. Muito possível. Fugir na contramão do que muitos estão pensando hoje em dia. Não é utopia, não tá longe. Tá bem pertinho. Ufa! Já tiramos aí o primeiro mito do programa. Com certeza. E como eu falei, de doce e gostoso, nós temos também cozinha. Claro que qualquer casa que se preze, tem uma cozinha, né? Sim. E na cozinha se cultivam muitos relacionamentos, né? Com certeza. Uma boa dica pra você. Hoje na cozinha nós temos a Milton Vidal. Ele é confeiteiro e vai nos ensinar a fazer bombom de bis e morango no pote. E tem como ser ruim. Hamilton, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde a todos. É difícil? Não, não, não. É fácil? Dá pra fazer qualquer um? Sim, sim. E não tem como dar errado, né, gente? Atenção, mulheres que estão numa semana do mês difícil. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu sei que tem homens também que nos assistem. Mas olha aí, bombom de bis e morango no pote. Cuidado pra não se tornar um vício, né? Não, na semana aí, na semana, mulherada. Vamos com calma. Pisa no freio aí também. Exatamente. Mas ajuda, né? Sim. Fica ligado que daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos aprender a fazer esse bombom de bis e morango no pote. Mas eu queria voltar com as meninas aqui, falando sobre como cultivar a relação entre pais e filhos. Eu acho importante, interessante, antes da gente entrar no papo, a gente ouvir um pouco o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? E a Bíblia é clara, a Bíblia é fantástica. Tem resposta pra tudo. Pode parecer até difícil pra gente. Às vezes tem uma linguagem que a gente não entende. Mas acho interessante se você não tem muita familiaridade aí. E hoje em dia, existem linguagens variadíssimas pra Bíblia. Se você aí é novo convertido, ou não conhece, e acha que é impossível entender a Bíblia, existem, sim, hoje, linguagens que dá pra entender. Se não, não pega o dicionário. Hoje em dia, ninguém tem mais dicionário em casa. Pega o celular, aquela ferramenta de busca muito conhecida, que eu não preciso dizer, você já sabe qual é. E coloca lá, não tem como errar. Em Efésios 6, versículos 1 a versículo 4, está escrito assim. Filhos! Quem é filho aí? Todo mundo, né? Não existe ninguém que não é filho. Então, pra todo mundo, inclusive pra mim, tá, gente? Porque eu falo, mas só pra vocês não, eu tô aprendendo também. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E antes de continuar, eu quero falar só sobre essa frase. Ela é muito clara, ela não diz assim, obedecei a vossos pais porque eles merecem. Obedecei a vossos pais porque te vira, eles são os teus pais. Não, tá escrito, obedecei a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque o Senhor mandou, não porque eles merecem. E por ser amor também, né? Porque Deus é amor, porque, enfim, Deus mandou, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas o meu pai é isso, aquilo, nunca me deu. Obedecei a vossos pais no Senhor, independente do que eles fizerem. Por quê? Porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Gente, olha isso, mandamento com promessa. A gente fala dos mandamentos, tem tudo, né? Amai ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, enfim. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quando fala sobre pai e mãe, vem com uma promessa. Ou seja, se você fizer tudo errado, mas se você simplesmente honrar o teu pai e tua mãe, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. E você sabe qual é essa promessa? Eu acho que não existe promessa melhor na Bíblia inteira do que essa. Sabe qual é essa promessa? Para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. Quem quer ser bem-sucedido e viver muito? Todo mundo. Então, meu filho, aí tem receita de bolo. Simplesmente, honra teu pai e tua mãe no Senhor, porque é justo. Obedecei a vossos pais. Para quê? Para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E agora você deve estar assistindo. Ah, mas só fala dos filhos, né? Só o filho que tem que fazer. O pai não tem que fazer nada. Negativo. O versículo continua. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que nome difícil, Tereza. O que isso quer dizer? Eu procurei, gente. Eu sou lana, mas eu entendo alguma coisa aí. E às vezes a gente que é criado, levou gélio, também não entende uma palavra. E não é problema, não é fraqueza, não é nada. Você vai lá e procura. Admoestação. Repreenda, advertência ou repreensão que se faz sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento. Não quer dizer espancar, não quer dizer humilhar, não quer dizer expulsar, mas quer dizer ensinar, repreender e advertir. Ó, disciplina e admoestação. Então, acho que eu resumi o programa, né? Tchau, gente. Até o próximo. Mas a Bíblia fala tudo, não é verdade? Verdade. Verdade. Quando você fala sobre a participação dos filhos, né? Para esse relacionamento e dos pais também, é fundamental a gente pensar na palavra amor. Não o amor que todo mundo diz, mas no amor genuíno. Por que aquela pessoa existe? Então, vai chamar a atenção, vai dar uma bronca com raiva negativo. Vamos esperar a raiva passar e dar a bronca da melhor forma possível. Acho que também tem aquela outra máxima da Bíblia, né? Fazer com os outros o que a gente queria que fosse feito com a gente. Exatamente. Então, se na hora da raiva você queria que a pessoa explodisse em você, brigasse, chutasse o balde, né? Como diz outro, ou você prefere que a pessoa espere um pouquinho, deixa a poeira baixar e tal? Por que? Se você quer que faça com você, você não faz com outra. Verdade. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando a gente realmente tem esse contato com a Bíblia e a gente sabe aquilo que o Senhor quer que a gente faça, a gente é bem sucedido, né? Porque a gente sabe que esse relacionamento entre pais e filhos não é fácil. É um relacionamento que tem que ser construído diariamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter em mente que eu quero ter um filho, então eu tenho que ter essa disponibilidade para o meu filho, né? Porque hoje a vida está muito corrida, então às vezes as pessoas esquecem realmente, ah, o meu sonho é ter um filho. Tá, mas e aí? Não se organiza para que aconteça esse filho. Essa é a grande dificuldade que a gente vê hoje em dia nessa área. E quando a Bárbara fala em sabedoria, acho muito importante essa palavra, porque sabedoria não é conhecimento, né? Sim. São coisas diferentes. Exatamente. Sabedoria é você conhecer e colocar em prática aquilo que você conhece. Então, para as mães e para os pais que estão em casa assistindo, vamos conhecer e entender o que está sendo falado e pôr em prática. Não só, tá, eu sei o que é para ser feito, mas eu não estou fazendo, né? Vamos colocar em prática. O programa vai ser quente. Exatamente. Bastou três mulheres numa sala para a gente já estourar o primeiro bloco. Então, eu preciso dizer tchau, mas segura aí que daí já a gente volta da cozinha fazendo bombom de bis e morango no pote. Bebe uma água e volta, que ainda tem muito espaço feminino. Hoje sobre como cultivar a relação entre pais e filhas. Já voltamos. Voltamos e agora da cozinha. Quem não gosta de bis, morango, leite condensado, creme de leite, cacão em pó, não tem como não dar certo. Sim, sim. Hamilton. A receita é bem fácil. Tranquila. Lembrando você que está em casa, eu vou já já dizer o que a gente precisa para fazer esse bombom de bis e morango no pote. Mas, se não der tempo de anotar tudo, se você perdeu aí algum passo, não pira, mana. Não pira, filha, não pira, mulher, em casa, porque está tudo tranquilo. Daqui a pouco, lá no nosso site www.boasnovas.tv vai estar toda a receita. No nosso canal do YouTube, mais uma vez, youtube.com barra boasnovas oficial vai estar este programa na íntegra. E lá você pode dar play, dar pausa e voltar, assistir de novo, cansar da minha cara. Não tem que ficar preocupada, porque vai dar para anotar. E é o seguinte, parece muita coisa, mas o Hamilton já me garantiu que é fácil. É bem fácil, bem fácil. Então, anota aí, pega um papel, pega uma caneta e anota aí o que a gente precisa para fazer esse bombom de bis e morango no pote. Para fazer o bombom de bis e morango no pote, a gente precisa de 4 colheres de sopa de amido de milho, uma caixa de leite condensado de 290 ml, 5 gotas de essência de baunilha líquida, Para o creme belga, 400 ml de leite integral, 4 tabletes de chocolate, 2 morangos fatiadinhos, é isso? Sim, perfeitamente. Para o ganache, precisa de 4 colheres de sopa de chocolate em pó e uma caixa de creme de leite de 200 ml. Até aí, nada muito complicado, tudo coisa que a gente encontra fácil, né? Sim. Então, vamos lá, Milton, como é que a gente faz aí esse bombom de bis? Primeiramente, o leite, né? 400 ml. Colocamos 4 colheres. Bem cheias, né? É, média de amido de milho. Mistura. É, dissolve um pouco. Olha isso, já dá uma espécie. É, já engrossa um pouquinho mais. Agora, é só ir ao fogo. Fogo? Médio. Médio, perfeito. Para não queimar, né? Só esses dois. E colocar uma caixa de leite condensado. Belícia. Os coletes condensados ficam bons, né? Sim. É uma receita fácil. O legal é que nesses potinhos a conservação é ótima, né? Sim. É um pote de 200 ml, né? Dá para vender aí, tempos de crise. Sim. Inovar. Sim. O que é essa dica? Os contatos da Milton estão aí aparecendo na sua tela. Você se interessar por essa receita, quiser fazer encomendas. Está tudo aí. Sim. Tudo pelo WhatsApp. Perfeito. Alô, Rio de Janeiro, hein? Quem está assistindo do Rio. Fica a dica pelo WhatsApp. Sim. Nem dá trabalho. Não dá trabalho. Aí a gente espera o quê? Ferver? Ou como é que faz? É, espera ferver 15 minutos, mais ou menos, ele engrossa, né? E está pronta essa receita do creme belga. Vai ficar assim, é isso? Sim, fica assim. Ela engrossa um pouco. Beleza. Está pronta. Está ótimo. Daqui? Daqui eu coloco nos potes. Ah, já? Que delícia. Para já ir montando. No final que eu faço o ganache. Já está. Ah, e o ganache é simples? O ganache é uma caixa, uma caixa de creme de leite e quatro colheres de chocolate em pó. Misturado. Misturado. Rende bem, né? Rende bem. Misturado fica assim. Muito bom. E aí? Agora a parte de montar o produto. Perfeito. Um potezinho. Eu vou começar pelo morango. Ah. Morango não precisa ter dó. Pode botar que não tem quem não goste, gente. Eu geralmente eu coloco em volta todo, né? Aham. Que fica um... Dá uma... Fica bonito de ver, né? Fica bonito de ver e gostoso também, tá? Vocês vão provar. Mas aí a montagem fica a critério de você estar em casa aí para usar. Sim. A montagem você pode ser... A criatividade. Sim. E pode até usar outros ingredientes que... Sim, pode usar também, é. Outros ingredientes, sim. Eu trabalho com morango, né? Na realidade, e o bicho. Aí vamos para a parte também principal, que é a montagem. Para dar um aspecto. Não precisa ter dó aí, não, né? Pode botar. É, pode colocar. Geralmente o creme belga eu coloco bastante. Aí a segunda parte... Deixa eu pegar mais uma colher para a gente aqui. É o ganache. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Imagina que na sua casa você deve... Tem um problema parecido. Cadê as colheres na hora que a gente precisa? Tem uma aqui. Ah, achou? Sim. Então bora. Vai para a geladeira ou... Sim. Ah, legal. Quanto tempo? Vai para a geladeira uns 30 minutos para... Para ficar gelado já basta. E agora colocar o granulado. É só um pouquinho só, só para... Isso. E aí pode ser qualquer granulado colorido. Sim. E aqui. O bicho fica por cima também? É, esse aqui o morango já está pronto. Ah, esse é só de morango. O bicho é a mesma receita, né? Levando o bicho. Está pronto o produto. Uma receita dessa que a gente está assistindo, aprendendo, mais ou menos quantos vai render? Eu já vi que a gente fez um inteiro e ainda tem muito aqui. Vai render uns 6. De 6 a 8. Legal. Vai a gosto. Quem quiser caprichar mais, colocar mais num pote. Depende do tamanho do pote também, né? Sim. Eu trabalho com um pote de 200 ml. Tá? Agora vamos montar o bicho, né? Vamos. Já aprendeu dois. Olha aí. Que isso, hein? Eu coloco... Eu faço feminino também a cultura. Eu coloco quatro tabletes de chocolate. Gostei de você, Hamilton. Não tem... Não tem pouca coisa. Não tem miséria com ele, não. Não. Muito bom. O creme belga é a mesma coisa, né? É a primeira parte que leva. Depois do chocolate. O ganache agora. E depois o granulado. Fica a critério. Se quiser colocar todo, mas... Sabe me dizer mais ou menos... Ó, se tu não souber responder, tu me diz, né? Não tem problema, não. Mas mais ou menos quanto tu gasta pra fazer e depois pra vender? Nessa receita aqui eu gasto 18 reais. Vendendo cada um por mais ou menos... Ah, 5 reais. Em média que tá... Gasta 18 reais. Mais ou menos 6. Mais ou menos 6. Vende a cada um por 5. Dá pra... Pensa que ser cível porque... Claro. Dá pra lucrar um bocadinho aí, né? Então fica a dica aí pra você que está em casa. Os contatos do Hamilton, a receita, modo de preparo. Tá tudo lá no nosso site. Esse programa, mais uma vez, lá no YouTube. E você pode assistir de novo e de novo e de novo. Vou até decorar a receita e nem precisar anotar. Tá bom? Milton, muito obrigada. Obrigado a vocês. Daqui a pouco a gente volta pra experimentar, então. Sim, sim. É de comer? Sim, é de comer. Ah, então tá. Então eu volto pra experimentar. Mas enquanto isso a gente vai lá pra sala. Porque hoje, se você ligou a TV agora, a gente tá conversando sobre como cultivar a relação entre pais e filhos. E aqui pra conversar comigo, Marcela Sandin, que é psicóloga, e Bárbara Fernandes, que é pedagoga e psicopedagoga. Já aprendi. Os contatos delas, todos estão aparecendo durante o programa inteiro aí na sua tela. Se você se encaixou nesse tema e gostaria de procurar ajuda, tá aí, ó. Dois indicações do Espaço Feminino. E, como eu falei, né, juntou mulher. Tem o que ser falado. A gente fala muito. Mas isso é bom, mulher fala com mulher, a gente se entende, a gente se ajuda. Eu achei interessante, no final do último bloco, a Bárbara falou sobre se preparar pra ter filho. E eu acho que isso aí é um negócio muito sério. Porque a gente acha, só porque deu vontade de ter filho, tá na hora e eu tô pronta. E a gente tem que entender que a gente não tem a mínima ideia do que é ser pai, do que a mínima ideia do trabalho que a gente vai ter com esse filho. E entender também que esse filho não tem a mínima ideia de onde ele foi gerado e inserido aí nessa história. Então, eu acho que a gente entender que isso tudo é uma transição e um momento até meio conturbado pra muita gente, se a gente entender isso e souber lidar com isso, já quebra aí metade do problema. Com certeza, até porque a maternidade e a paternidade não se iniciam quando a criança nasce. É claro que quando a criança nasce tem uma transformação dessa maternidade e da paternidade. Mas a maternidade começa muito antes nos desejos e nas idealizações que você projeta sobre esse futuro, né? E hoje em dia, a gente vê que a família mudou muito, né? Da minha época, era mais comum a gente ver o pai, a mãe, realmente. Hoje em dia, a gente tem dois pais, o filho, né? Nós temos a mãe solteira ou nós temos a mãe que, mesmo assim, com uma idade mais avançada, com uma vida profissional estabilizada, decidiu, não, eu não quero um pai pro meu filho, eu quero ser mãe. Então, hoje em dia, a família, ela se modificou. Tem vários formatos, né? Então, na medida que isso aconteceu, as coisas foram ficando mais difíceis, né? Porque quando a Bíblia diz, iniciar o homem é sua mulher, a gente vai formar a família. Então, hoje em dia, com essa variedade de família, nem todo mundo está realmente apto pra estar criando um filho, né? Tudo que é novo é difícil, né? Verdade. Tudo que é novo é espantoso. Mas acredito que com o tema, né? A relação entre pais e filhos, eu tenho percebido muito no consultório a dificuldade dos pais em estabelecer limites, em estar presentes na vida dos filhos. E aquela organização inicial, que é importante você programar ter um filho, também é importante você se programar emocionalmente. Porque quando a criança nasce, ainda bebezinho, por exemplo, tem mulheres que não aguentam o choro do próprio filho. Outras mulheres e pais também, né? Mães e pais, quando a criança já está adolescente, né? Não conseguem lidar com aquela nova situação. E tudo que é novidade, por espantar, por ser difícil, os pais também não sabem o que fazer. E aí entram cada vez mais as dificuldades dessa relação. É, e a gente tem que entender que, primeiro, filhos são herança do Senhor. E quando a gente tem um filho e está naqueles primeiros meses mais difíceis, a gente fala, pelo amor de Deus, onde eu me meti? Criei um pequeno monstro! E a gente esquece. Sim, por isso que a rede de apoio é importante. Família, perto, né? A avó, o avô, é importante. E eu acho que é importante a mulher e o homem entenderem isso, porque às vezes a gente tem ainda, espero que isso termine logo, um pouco de preconceito em admitir que está tendo dificuldade, que precisa de ajuda. A mulher não aceita que, quando se tem um neném, você está emocionalmente num estado fisiológico, não porque a gente quer, mas porque... Fragilizado. Fragilizado. Exatamente. E acho que porque está fragilizado, ou porque se passa por um processo, talvez, até de depressão pós-parto, que não é boa mãe, que não nasceu para isso, que não serve para o papel. E o homem também, eu acho que deveria existir uma depressão pós-paternidade também. Ah, existe? Existe. Viu que eu sou psicóloga, né, gente? Sei muito do que eu estou falando. Deixa eu passar para quem sabe, vai. A mulher, né, após a gestação, ela tem a questão hormonal acontecendo. O homem, por sua vez, tem um ambiente acontecendo que pode ser favorável ou desfavorável. E aí, nessa troca ambiente e fisiológico, e fisiológico ambiente, ele também pode adoecer. Isso aí é muito importante. Eu acho que muita gente não sabia. Eu era a primeira, né, na história, não é verdade? É, até porque ele é um pouco deixado de lado, né? Sim. Aquele casal que era o marido e a mulher... Um pouco completamente, né? De repente, ele vê que a mãe está ali o tempo todo para o filho, acessível, e realmente não tem tanto tempo para ele como gostaria. Não tem tanto tempo, não é mais tão cheirosa, não toma banho com a mesma regularidade. Exatamente. Tem um cheirinho de leite azedo, enfim, muda tudo, né? E isso fala muito sobre a relação dos pais com os filhos também. A maneira que o homem se direciona a essa mulher e a maneira que essa mulher se direciona a esse homem, né, que dentro do casal, um se direciona ao outro, ele vai falar sobre o estabelecimento do afeto com os filhos também. E vai ensinar, vai refletir o que o filho vai ser com o seu esposo e com a sua esposa. Exatamente. Eu acho interessante a gente falar, já que a gente começou falando um pouco sobre essa mudança aí do que se considera hoje família, da importância então que existe para uma criança, para um filho, de ter o referencial paterno e materno. Não só dois pais ou só duas mães ou só uma mãe. Claro, existem casos e casos, circunstâncias que levam às vezes a gente a ter que conviver com um referencial. Mas a importância dos dois lados aí da moeda. Para qualquer criança, de zero a três anos, é a fase onde a criança mais aprende, né? Onde tem mais absorção de conhecimento. E aí a mãe, nesse momento, a parte do afeto, que ainda é direcionada, né? A figura materna, é a parte do afeto, do acolhimento, do cuidado, do carinho, da atenção. Isso para a criança vai trazer muita segurança, né? No desenvolvimento dela, muita segurança, a autoestima elevada. Quando a criança não tem tanto o papel feminino quanto o papel masculino, que passam essa segurança para ela, né? Do desenvolvimento dela, às vezes cresce uma criança, um adolescente, um adulto inseguro, amedrontado, com uma baixa autoestima, não acreditando nas suas potencialidades e nas suas habilidades. Quanto ao homem, o pai, né? O papel do pai nessa história. É, o papel do pai, ele é fundamental, né? Só que, infelizmente, hoje ainda, me perdoe alguns pais, ele é secundário, né? O que a gente vê, realmente, na prática, é muita responsabilidade para a mãe. Então, a mãe gestou, a mãe pariu, a mãe tem que se virar, né? Mãe que cuide, né? Tem que educar. Isso, exatamente. A gente pode ver, hoje, o tempo que a mãe fica em casa, né? Da licença maternidade e a licença do pai. Então, assim, a gente vê se o cuidado é dos dois, o filho é dos dois, né? Então, por que isso? A gente já sabe que já tramita aí algumas leis que querem, realmente, que essa licença seja igual. Mas, o que a gente vê, realmente, na prática, é isso. E, hoje, também, com essa mudança na família, a gente vê muito pai e mãe terceirizar essa educação, que é muito ruim, também. Porque, às vezes, a gente pensa, ah, tá novo, agora não tenho tempo, vou trabalhar. Aí, deixa com o pai, aí deixa com o avô, deixa com a avó, ou deixa com a vizinha, ou deixa com a babá. Tem um outro tipo de terceirização que acontece diante dos nossos olhos a todo momento. Pais que trabalham ou não fora, pais e mães, tá? Que trabalham ou não fora, mas que, quando estão em casa, terceirizam os filhos ao celular, ao computador, ao tablet. E isso é um... A cada vez mais comum. Exatamente. E é muito perigoso, porque, na verdade, o papel da mãe e do pai, que é dar atenção, 100% dessa atenção, quando não é feito, a criança cresce com 100% da atenção disponível nesse aparelho. E o que ela vê, o que ela ouve, o que ela aprende, né? Qual é a... Onde está sendo formada essa sabedoria dessa criança. Não está sendo na família. E eu acho importante a gente falar desse negócio de presença. Não, mas eu trabalho em casa, eu estou lá com o meu filho. Não é estar presente, mas desconectado, né? Sim, é desconectado. É aquele negócio do tempo de qualidade. Eu imagino que esse laço, que, claro, a gente gera na infância, né? A primeira infância, a gente sabe que, depois da adolescência, hormonalmente, o filho vai ter uma fase aí complicada, digamos assim, para ser bem light, né? Mas, eu acho que se a gente gerou um bom relacionamento antes da adolescência com o nosso filho, a gente conversou, a gente amou, a gente cuidou, a gente abraçou, a gente beijou, o potencial de diminuição desses conflitos, né? Deve aumentar, assim, exponencialmente. Com certeza. Sim, porque é a confiança, né? A confiança que é estabelecida entre o pai e a mãe. Quando a gente fala do tempo, a gente não fala, realmente, do tempo em si, mas sim da qualidade. Porque você pode trabalhar, você pode estar com o seu filho só à noite, no horário da manhã, meu filho, tem um dia abençoado, à noite, como foi seu dia? Tem alguma coisa na agenda para eu ver da escola? Se está com alguma dificuldade na escola para eu poder te ajudar? Só um instante, Bárbara. Mas é importante o que a Bárbara está dizendo, só que também tem uma outra questão. Não voltar a atenção para o filho somente à questão pedagógica. Sim, sim. Porque senão você vai associar, a criança pode associar esse valor não ao que ela é, e sim ao que ela faz. A cobrança. E aí o que acontece? Quando o valor está voltado para o que a criança faz, a criança passa a fazer na rua tudo para todo mundo, para agradar todo mundo e cresce uma criança... Ou só obedece ou faz alguma coisa boa se receber algo em troca, né? Sim, existe essa questão. E aí isso é muito complicado porque adoece tanto a criança quanto também essa família, esses pais. E o ponto principal, na minha perspectiva, no meu olhar, no campo que eu trabalho, é o principal papel, os pais fazem total diferença. Os pais, a mãe, o pai fazem total diferença. Porque a criança precisa estar em um ambiente diferente, sim, mas quem vai oferecer esse ambiente diferente? É verdade. São os pais. A gente vai para mais um break, mas já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Segura. Voltamos com o Espaço Feminino e eu tenho um recado especial para você aí que sempre me acompanhou aqui no Espaço Feminino. Você deve lembrar que eu falei há uns meses atrás sobre o Kroos, que é um musical cristão teen, ensinando o quê? Versículos bíblicos. Versículos e referências bíblicas. É uma coprodução da Boas Novas com a ONG Filmes. Se você ainda não viu, procure. Mas eu não vou falar agora sobre o Kroos. Eu vou falar sobre o segundo lançamento aí da ONG Filmes e da Rede Boas Novas, que é o Missão Arpa. Agora nós vamos ensinar aí para as nossas crianças e adolescentes os hinos da Arpa. A Arpa, que já está quase virando aí um produto em extinção, que ninguém mais canta, que ninguém mais fala. O Missão Arpa, ele é um musical. Ele tem música, mas também conta uma história, como se fosse num futuro distante. Exploradores vão e escavam e encontram uma arpa cristã, como se fosse uma relíquia. E assim ele vai ensinando. Dá uma olhada aí nesse trailer para você entender um pouquinho melhor. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Théo, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini, eu senti, Vini, eu senti de verdade, eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus, eu senti, Vini, eu senti, Vini, eu senti, Vini, eu senti, Vini. O Senhor, eu senti, Vini, eu senti, Vini, eu senti, eu senti, Vini. A face adorada de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Uhul! Por favor! É interessante e lúdico para os nossos jovens e adolescentes e crianças até. Eu acho que é fantástico, fantástico. E está chegando, eu vou falar mais sobre isso aí quando estiver aqui, mas eu já tive a oportunidade de ouvir as músicas, de ouvir o CD e está muito legal. Minha filha tem quatro anos, eu falo isso sempre, falei sobre o Crois, ela não lê, ela está aprendendo a escrever, mas ela já sabe todas as músicas. Às vezes ela me corrige nas músicas da harpa e eu fico encantada. A gente, como disse aí o trailer, só dá o que a gente recebeu, devolver para o mundo o que a gente recebeu. Os valores estão invertidos, está tudo bagunçado. Mas a gente vê aí que a Boas Novas, a ONG Filmes, os criadores do Três Palavinhas e do Crois estão aí indo na contramão e tentando resgatar o que o mundo está querendo esquecer. Então fica a dica aí para você que está em casa. Em breve eu vou divulgar os contatos onde você pode comprar esse DVD do Missão Harpa do Crois. Também tem um canal no YouTube, eu vou divulgar tudo, fica tranquilo. Mas esse foi só para você ter uma ideia aí do que está vindo. Muito legal, não é não? Muito interessante. E falar também sobre reconciliação familiar, né? Dar o que se recebe. Os pais às vezes têm dificuldades em estabelecer um bom relacionamento com o filho porque não recebeu tanto afeto. E isso daí acaba... E às vezes a gente nem nota, né? Porque a gente é um reflexo do que a gente foi criado. Então a gente acha, pensa, poxa, sofrer tanto comigo vai ser diferente. Eu ouvi uma vez, Tereza, e achei muito interessante. Nós sabemos quando nós somos boas mães ou bons pais com os resultados dos nossos filhos. Se o nosso filho é um filho obediente, um filho tranquilo, calmo, honesto, tem a ver com a educação que nós demos. Se essa criança é agitada, impulsiva, irritadiça, tem a ver também com a educação e com o afeto que nós disponibilizamos a elas. Eu acho importante a gente deixar uma coisa clara. E eu volto à Bíblia. Não porque eu sou quarta geração, criada, evangéria. Não, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Para qualquer pessoa, independente de religião. Eu acho que a Bíblia é fantástica, equilibrada, atual. Então, eu volto para a Bíblia porque a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a gente está numa fase aí de conquistar o mundo. De que o importante é o emprego que você tem, o salário que você tem, o carro que você tem, onde você mora. O inteiro fazer. É. Mas a Bíblia diz que quando a gente chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai ser cobrado é sobre como a gente cuidou da nossa família. Então, não adianta você ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, conquistar o mundo. Você ser o super-homem. Lá no céu, meu filho, a primeira coisa que Deus vai te perguntar é como você cuidou da sua família? O que você fez com a família que eu te dei? Então, às vezes, eu penso muito isso, sabe? Na minha casa, às vezes eu falo para o meu esposo, não. Então, oportunidades surgem muitas, mas eu falo para ele, às vezes, eu prefiro viver com menos, mas viver em paz, ter todo mundo junto, ter todo mundo perto, do que conquistar o mundo. Quando tu vê, um, dois anos se passaram, teu casamento não funciona mais, tu não sabe nem mais com quem tu está dormindo na mesma cama, teu filho não te conhece. Porque os valores que são ensinados para ele na escola, pela babá, por todo mundo é outro. E aí, quando você vê, parece que não tem mais como voltar atrás, né? É verdade. Mas não é distante você conseguir, por exemplo, um bom futuro profissional, agregando a família. Você pode fazer isso, né? Reuniões do trabalho, quando você chega do trabalho, o afeto e a disponibilidade que você oferece para a sua família, né? É pensar num trabalho, por quê? Porque desse trabalho, você vai conseguir investir numa viagem para a família, com a família, né? Agregar à família todo esse processo. Eu acho que incluir, né? Perfeita, a melhor palavra. É, quando a gente fala de qualidade e de família, é o que ela falou, são as oportunidades. Às vezes, as oportunidades acontecem na área profissional ou do pai ou da mãe, mas vai fazer com que a família seja prejudicada, né? E quando a gente pensa, não, esse não é o melhor momento. Meu filho ainda está pequeno, né? O meu marido não vai poder me acompanhar ou a minha esposa não vai poder me acompanhar. A gente só vai se ver final de semana. Então, é bom realmente que o cônjuge tenha essa consciência, né? Sensibilidade até. Exatamente. Que o casamento e a família têm que estar sempre em primeiro lugar, né? Porque realmente a família, ela cria a igreja, ela cria a escola, ela cria a sociedade. Então, hoje, quando a gente vê a sociedade, assim, um pouco conturbada, a gente vê que o problema está na família, né? E se o pai e a mãe vê realmente que é dentro de casa que a gente constrói a cidadania, que a gente constrói realmente o cidadão, o nosso filho, a gente vai realmente reconstruir essa sociedade que ela se encontra, né? E para reconstruir, é muito importante também o que a Bárbara falou, mas para reconstruir, você, nesse tempo que você tem com o seu filho, você, dependendo da idade, abaixar na mesma altura, olhar nos olhos, dar um abraço afetuoso, né? Eu vejo aqueles abraços, meio abraço, né? E o pai e a mãe... Papinho nas costas, né? Corrido, está muito corrido. Não, abraço agora não. Daqui a pouco você fala comigo. Daqui a pouco eu falo com você. Me chama no WhatsApp. Não, a criança precisa ser olhada, ser vista, né? Tocada, né? Tocada. E esse tocar, essa troca, ele produz muitas coisas boas, né? E nesse momento que você não oferece, a criança se sente desvalorizada, trocada por uma outra coisa. Ai, gente, eu tenho que falar, mãe é um negócio, é um bicho doido, né? E pai também, mãe e pai. Eu venho aqui, eu moro em Belém do Pará, por sinal, um grande abraço para Belém do Pará. Eu não nasci lá, mas foi a cidade que eu escolhi, enquanto Deus quiser, para viver, para ser construtivo. Casei com o paraense, venho para cá me buscar. Minha filha é carioca, mas com dois meses foi para lá e hoje é a maior comedora de açaí. Eu sou apaixonada pelo Pará, um grande beijo. Mas eu venho uma vez no mês para o Rio para gravar o mês inteiro de espaço feminino. E quem me acompanha pelas redes sociais acompanha toda a minha maratona. Em três dias eu gravo dez programas. E eu estava arrumando a minha mala ontem para vir para cá. E aí eu passando um jogo de futebol, gente, eu gosto de futebol, eu preciso dizer isso. E a minha filha entrou no quarto, eu só vi ali na visão periférica que ela entrou no quarto, olhou alguma coisa e saiu. Mas eu não vi bem o que ela estava fazendo. E eu olhando para a TV, minha TV fica mais em cima, assim, por causa dela, né? Porque é uma curiosinha. Quando eu abaixei o rosto ali, assim, na minha altura, tinha um post-it que ela tinha desenhado um coraçãozinho e pintado e colado, assim, bem na minha frente, cara, quando eu vi aquilo. Aí eu, o que é isso, filha? Foi eu que fiz para você, mamãe. Aí eu falei, filha, eu posso levar comigo para quando eu ficar com saudades, eu procurar lá para lembrar de você? Pode, mamãe. Aí eu peguei, dobrei e meti dentro da minha bolsa. Antes de eu viajar, ela já tinha colocado outro e outro e outro. Eu achei fantástico, mas me surpreendeu, coisas pequenas, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco a esse negócio de coisas pequenas. Porque os pais, às vezes, se preocupam no que eles proporcionam para o filho. Já que eu não tenho tempo para estar com o meu filho, eu vou pagar uma boa escola, eu vou ocupar ele a tarde inteira, natação, judô, comomã, e achar que o meu trabalho está resolvido, né? E voltar para essas coisinhas pequenas, um desenhinho, uma coisa assim, foi emblemático para mim. O que é pequeno, mas não é simples, é algo grandioso, né? E é algo que é transformador também. Para a gente e para eles, né? Para eles. E quando você fala sobre a questão da escola, pagar uma escola caro, o pai quer trabalhar mais e mais e mais para oferecer o que a criança vai ter e vai fazer, né? É importante falar sobre isso porque muito se perde nesse ter e fazer e pouco se constrói no ser. Aí nós não preparamos, nós pensamos estar preparando uma criança para o mundo, mas não preparamos a criança para ela mesma. Para as emoções que ela vai sentir, para as dificuldades que ela vai enfrentar e como ela vai enfrentar isso. E a base disso também é a família. Como que a mãe enfrenta um problema, como o pai enfrenta um problema, uma dificuldade. E expor isso a eles, né? Não deixar eles vivendo num mundo paralelo, numa bolha, né? Exatamente. Claro. Dependendo da idade da criança, ter aquele filtro, né? Mas é acessível. Como você vai falar com aquela criança de 3 anos? Como você vai falar com aquela criança de 8, de 9 anos e adequar a caridade? Eu acho interessante desse negócio de falar e como a gente falar também um pouco de limite. Porque a gente escuta muito, ah não, eu quero ser amigo do meu filho, porque se eu for amigo do meu filho, ele vai me falar tudo, ele vai não sei o quê. Mas amigo não é pai. Amigo é amigo e pai é pai. Claro que nós podemos ser amigos dos nossos filhos? Sim, podemos. Mas a gente tem que ser pai e mãe também, né? Então, como é que funciona esse negócio de limites? Qual é a linha? Porque eu acho que esse é um negócio que é muito sensível quando a gente fala de relação entre pais e filhos, né? É verdade. Quando eu estou falando aqui... Eu penso que eles têm que estabelecer realmente uma relação de parceria, né? Só que o pai e a mãe precisam realmente ser pai e mãe, porque o filho precisa disso, né? Ele precisa ter a confiança e saber que pode contar com o pai ou com a mãe. A mãe tem que falar, olha, eu estou aqui, você pode confiar em mim. Dizer, orientar. Hoje em dia, o que a gente vê na minha prática diária é que não tem orientação. As crianças, elas não estão sendo orientadas para a vida realmente. E antes da orientação não tem a comunicação. Tudo que é comunicado é sentido. E a partir do momento que a criança sente, a pessoa sente, né? A partir do momento que a pessoa sente, ela vivencia aquilo como se fosse verdade. Então, ela leva para as futuras, projeta isso, né? Para a vida a longo prazo, até a fase adulta, por exemplo, ela vai ter ou uma angústia, ou então uma alegria em lembrar daquela fase. Porque ela sentiu, tá? Foi comunicado a ela. Se foi comunicado amor, se foi comunicado paciência, se foi comunicado raiva, né? E tudo isso tem a ver com a questão que a Bárbara está dizendo aqui, que está apontando aqui. Sim, as crianças não estão sendo preparadas para a frustração, né? Quando elas chegam na parte realmente de conviver, né? Elas não estão conseguindo, porque tem que ser sempre o que elas querem, tem que ser do jeito que elas querem, né? E realmente fica difícil essa convivência. Mas quando essa parceria entre pai e mãe é estabelecida e é orientada, a criança realmente consegue viver e conviver dentro da sociedade de uma maneira mais natural. Sim, mas essa falta de limite, eu acredito ser a dificuldade dos pais dizerem não. Porque o dizer não é você não ser... Então, a gente, né? Que quando está em casa não quer dizer não, né? Não quer dizer não. Não, aí é mais fácil, pai, me dá aquele tênis tal. Tá bom, então eu te dou o tênis tal. E o que você está dando? Você não está dando só o tênis, você está mostrando para aquela criança que o dar o tênis é mais importante do que, de repente, uma troca afetiva. Eu vou dar um exemplo, eu atendi recentemente uma criança, pais separados. E isso é muito complicado, porque ela fica com um dos pais, fica com um pai, na verdade, e o pai, para fazer com que ela não se sinta mal pela separação, dá tudo. E nesse dar tudo, não dá a presença e não dá o afeto que é mais necessário, né? Então, a criança acaba entrando em sofrimento, mas existem inúmeras possibilidades de reverter isso. É importante só você se conscientizar de onde você está como família, como pai, como mãe e onde você quer chegar nesse processo, né? Filhos saudáveis. A gente vai ter que ir para mais um break, mas no último bloco a gente já volta falando sobre como correr atrás do prejuízo, né? Então segura aí que já já tem mais espaço. Voltamos e como eu falei no início, três mulheres falando, falando demais, o programa voou. Então, eu vou logo passar para vocês darem rápidas ideias para a gente sobre como correr atrás desse prejuízo. Olhar para a criança, descer ao mesmo nível da criança, dar afeto, dar carinho, dar amor, dar atenção, estar ali 100% para ela. A presença no dia a dia, a conversa e a orientação, né? Daquilo que pode, que não pode e daquilo que ela precisa naquele momento, realmente. Procurar ajuda, né? Se chegar num limite aí maior, procurar ajuda. Não é fraqueza. Não, não é fraqueza. Gente, o Espaço Feminino já estourou, já vamos terminar por aqui. Eu queria agradecer o Amilton também pela presença. Eu que agradeço. E volte sempre, por favor. Só chamar. Os contatos de todos eles estão no nosso site, nesse programa, estará no YouTube daqui a pouco. É um grande prazer participar do Espaço Feminino com você, porque você que está em casa é nosso convidado principal. E tudo aqui não teria sentido se não fosse por você aí em casa assistindo, gostando, compartilhando e participando. Marcela e Bárbara, muito obrigada. Muito obrigada a você. Mãe que está em casa, não desista no seu filho. Se você não correr atrás, outro vai correr atrás por ele e talvez o resultado não vai ser o que você espera. No céu, mais uma vez. A primeira coisa que Deus vai perguntar pra gente é como que a gente cuidou da nossa família. Então, pede ajuda pra Deus, mas não desiste. Continua orando, continua lutando, continua fazendo o que você puder. Coisas pequenas, às vezes você não sabe o valor que elas têm pra uma criança, pra um filho, pra um adulto que seja seu filho também. Porque depois de ir em casa e sair de casa não deixa de ser filho, né? Nunca. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o Espaço Feminino de hoje. Um prazer entrar na sua casa. Um prazer fazer parte da sua história. Até o próximo Espaço Feminino. Um grande beijão. Tchau. 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 Tchau.